E continuamos com a Maratona Novas Séries aqui no canal Nerd Rabugento. Se você já é um Rabugento inscrito, pense em se tornar membro do clube. Quanto mais membros, menos eu preciso me apoiar em publicidade para manter o canal. E se você ainda não é um Rabugento, se inscreva, me siga no Instagram, arroba nerdrabugento e se prepare, pois 2019 vai ser um ano diferente aqui no canal. Ah, e não se esqueça de responder, caso ainda não tenha respondido, a pesquisa que estou fazendo para saber quem são vocês e o que vocês querem. O link está no primeiro comentário deste vídeo, responde lá. É rapidinho, não dói nada e é de graça. A ideia do quadro Novas Séries é ajudar você a otimizar o seu tempo. A vida é curta demais para perdermos tempo com bobagens. E essa é a minha filosofia de vida. Claro que as séries que eu curto não necessariamente vão bater com as séries que vocês curtem. O que eu faço aqui é um filtro sob o meu ponto de vista. O Nerd Rabugento não dá dica ruim, então lá vamos nós. John Turner é um jovem analista da CIA que desenvolve um algoritmo que ajuda a identificar terroristas. Um dia ele chega em seu escritório e descobre que toda a equipe de trabalho foi assassinada e para ele não morrer também ele foge. A série é uma versão modernizada do filme Três Dias do Condor, uma caçada de gato e rato que era legal, mas não era tudo isso. A série consegue ser muito mais ágil, mais envolvente e não perde tempo com a história de amor do original. Tem um elenco estelar com William Hurt, Mira Sorvino e a brilhante volta de Brandon Fraser que rouba a cena. Uma série de espionagem interessante que merece a sua atenção. Bonnie Nolan é uma madame dos anos 70 que vive às custas do marido até que descobre que ele tem um caso e decide abandonar o casamento e criar as duas filhas sozinha. É aquele enredo que você nunca viu antes neste mês, da mulher rica que nunca trabalhou e que depois de perder o dinheiro precisa arrumar um trabalho para cuidar das filhas e se encontrar como ser humano. Não vale o seu tempo. Floon Carroll é uma mulher que escreve em uma coluna como se fosse a editora de uma das maiores revistas de moda de Nova York. Ela tem problemas com a própria imagem e com a auto aceitação e está cansada de como ela é tratada pela sua chefe, pela sociedade e de repente é convidada a conhecer dois grupos secretos. Um é responsável pelo ataque a homens assediadores de mulheres e o outro prega o empoderamento feminino. E assim ela precisa entender qual o seu lugar no mundo. Olha, pela descrição parece uma série panfletária, até meio que é, mas não deixe que isso te assuste. Tem um bom roteiro, uma boa direção e a atriz principal é incrível. Pena que foi cancelada, mas ainda assim vale dar uma olhada. Você se lembra do filme Jumper de 2008, aquele com Hayden Christensen, Anakin Skywalker adulto e com Samuel L. Jackson, ou será que só eu paguei para assistir esse filme? Então, Impulse é produzida por Doug Liman, diretor de Jumper e baseado no terceiro livro da série Jumper. Aqui conta a história de Henry Cowles, uma garota de 16 anos, arrastada pela mãe para morar numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, que passa por um trauma e descobre um poder que ela não consegue controlar. Não é exatamente uma série de super-herói para adolescentes, mas se fosse provavelmente seria a mais inteligente delas, com uma pegada intensa, sombria e bem interessante. O melhor de tudo é que tem até um texto sério, sem se perder com piadinhas idiotas que tiram a atenção do enredo central. Se você procura uma boa série de ação adolescente, dramática e bem escrita, assista. Liza é uma garota que trabalha fazendo serviços do dia a dia via aplicativo e seu principal objetivo é fazer tudo direito para ganhar estrelas e subir no ranking. O YouTube bancou essa série da YouTuber Lisa Koch e vou dizer que ela é realmente um achado. Eu gosto de assistir a umas bobagens de vez em quando, mas é difícil encontrar uma bobagem que me agrade. Eu gosto de desligar o cérebro e rir de piadas inteligentes ao mesmo tempo. Então isso é meio complicado. Lisa On Demand não é a melhor coisa do mundo, mas tem humor honesto e simpático, e a Lisa é uma atriz verdadeiramente engraçada e simpática. Perfeito pra ver quando não tem nada melhor pra ver. Série baseada nos quadrinhos Manto e Adaga, da Marvel, sobre dois adolescentes de mundos bem diferentes que se vêem sobrecarregados e despertos depois de receberem superpoderes. Começa devagar, depois melhora um pouco, mas nem tanto. Comparando com outras séries baseadas em quadrinhos, e o que não falta hoje são séries baseadas em quadrinhos, Manto e Adaga até tentam ser diferente. Sem contar que é muito melhor do que aquela porcaria que foi Runaways, mas até aí qualquer coisa é melhor que Runaways. Quando há um misterioso desaparecimento em uma estação de gado no interior, o detetive Jay Swan é indicado para investigar. Trabalhando com a policial local Emma James, a investigação de Jay revela uma antiga história que pode acabar com toda a paz de uma comunidade. Minissérie australiana em seis episódios, muito boa, mas muito boa mesmo, me pegou de surpresa tão boa, tão bem escrita, tão bem dirigida, que eu não tenho medo de dizer que se ela estivesse na HBO poderia facilmente se passar por uma temporada de True Detective e todo mundo estaria falando bem dela. Usa personagens de dois filmes australianos que eu não vi, Mystery Road e Goldstone, que depois de pesquisar me pareceram interessantes, eu acho até que vou colocar na lista pra ver. Série musical que se passa na década de 1980 e explora o universo trans daquela época pelas ruas de Nova York com o problema da aceitação social, do crescimento profissional e de como as pessoas lidavam com a ascensão da AIDS e do Trump. Bem, você, homem branco hétero, eleitor do Bolsonaro, pode ficar tranquilo. Pose é uma série LGBT foda justamente por não cair no discurso vitimista dos lacradores homens e ser bem honesta, bem escrita e divertida. Pode assistir sem medo de ferir a sua masculinidade. Quando você se pegar sorrindo com os desfiles e torcendo pelas trans ou mexendo os pés no ritmo das músicas, não se assuste, não é viadagem, é diversão. E o Nerd Rabugento não dá dica ruim. Jack Persons era um cara que trabalhava como zelador em uma fábrica de produtos químicos que durante o dia tentava criar combustível para foguetes e à noite se enfiava em uma igreja de magia negra. Fui pesquisar e Jack Persons foi um cara que realmente existiu, e a história dele é surpreendente. Ele é considerado uma das figuras mais importantes da história do programa espacial americano e ele se envolveu profundamente com o ocultismo e o sobrenatural. Um enredo é interessante, mas em um universo com 200 novas séries por ano os produtores deveriam tomar mais cuidado com o que oferecem para o público. Strange Angel poderia e deveria ser melhor. Uma família que controla o maior conglomerado de mídia e de entretenimento do mundo precisa repensar os seus valores depois que o patriarca, bem idoso, decide se afastar do controle da empresa. Sabe aquele novelão com uma família rica, tipo tragédia grega, cheia de intrigas, traições e personagens criados para o público odiar? Em qualquer outra rede de TV isso poderia soar como um monte de clichês ruins. Mas, como estamos falando da HBO, temos aqui uma das melhores séries dramáticas lançadas em 2018. Eu adorei e indico. Um investigador particular de Los Angeles precisa se unir com uma ex-estrela de uma série policial de sucesso para investigar crimes. Lembra que eu falei no Novas Séries anterior que só neste ano teve três outras séries sobre atores que se juntaram a policiais para resolver crimes? Então, Take Two é uma delas, e talvez a pior delas. Três adolescentes que não se conhecem acordam em um mundo diferente e perigoso e precisam entender como eles se conectam para sobreviver e descobrir como sair de lá. Minissérie de animação canadense, viajante, fora da casinha e com bons personagens. Tem lá os seus problemas, mas se você tem filhos adolescentes ou pré-adolescentes e eles gostam de um conteúdo com uma pitada de suspense, deixe que eles assistam o vazio. Pode ser uma boa experiência. Uma coisa rara de ver aqui. Tokyo Vampire Hotel é uma minissérie japonesa com roteiro original, não é baseada em mangá ou anime e sei lá como 90% das séries japonesas de ação que eu assisto. Mas ainda assim tem cara de mangá. Um grupo de pessoas precisa enfrentar uma tribo de vampiros que deseja destruir a humanidade e o planeta. Tudo com muita ação, sangue e inteligência. A criação, roteiro e direção é de Shion Sono, considerado o cineasta mais subversivo do cinema japonês na atualidade. Bizarro, divertido, me surpreendeu e eu indico forte para todos os públicos. Siga o mundo violento da família Dutton, que controla a maior fazenda contígua dos Estados Unidos. Liderado por seu patriarca John Dutton, a família defende sua propriedade contra ataques constantes de construtores de terras. Se Sucession é um novelão foda de assistir e Yellowstone é um novelão que cai na mesmice, é melodramático e apesar de um bom elenco tem um enredo que parece que não chega a lugar nenhum. Assista aos dois e compare, você vai sentir a diferença entre uma boa direção e um bom roteiro que segura a atenção do público e outra que parece não ter ideia de onde está indo. Se inscreva no canal se você já é um Rabugento, seja também membro do Clube dos Rabugentos. Clica no botão que está embaixo deste vídeo, faça parte do Clube, custa R$ 7,99 mais barato que aquele saquinho pequeno de M&M em qualquer cinema de shopping. Só R$ 7,99 o Nerd Rabugento não dá dica ruim.